Chegou a hora que todos estávamos esperando. Fiz uma live de 22 horas e meia, contagem regressiva para este grande momento. E agora é a hora de sortearmos o sorteio mensal do mês de maio. Duas Alpes Fades, mais cinco facas Fades. E eu também já vou criar o sorteio mensal do mês de junho. Este será o sorteio mensal do mês de junho. Simplesmente uma Alpe Hidra do Deserto Souvenir, mais dez facas Doppler. No valor de aproximadamente 50 mil reais. E uma Alpe Souvenir dropada durante uma partida da Imperial no mês. Essa tem história, né, velho? Não saberemos, né, se teremos novamente Fallen no Major, Imperial no Major. E se você está assistindo aí no YouTube, o link desse sorteio está aí na descrição já, tá? A galera da live daqui a pouco vai ter acesso ao link do sorteio em primeira mão. Mas antes, clã, vamos tentar ganhar alguma skin para fazer sorteio relâmpago. Porque além dos sorteios mensais que a gente faz aqui, tem sorteios relâmpagos todos os dias. Hoje, por exemplo, além desse sorteio mensal, a gente vai sortear essa Classic Case Hardened Field Tested de 2.700 reais. E lembrando que para você participar tanto do sorteio mensal quanto do sorteio relâmpago, você precisa depositar no CSGONET usando o cupom SORTE. Eu preciso pegar uma skin na casa dos 350 dólares que seja bonita para fazer sorteio. E o chat vai me ajudar. Vocês querem a Talon? Flip? Ó, o chat quer a Flip também. O chat está pela Flip também. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar 10 vezes a Talon. Se não vier, nós tenta 10 vezes a Flip. Com 10 dólares. Uma. Será que eu estou com sorte agora para ganhar essa faquinha para vocês? Talvez eu tivesse feito o papapuntei, né? Hoje eu não vou nem reclamar muito, clã. Mesmo se não der lucro agora, 8. Porque a gente já está num lucro monstruoso de uma skin que a gente pegou. Para quem não assistiu aí no canal, na verdade ainda vai sair no canal, vou dar um spoiler. Olha só a M4 que a gente ganhou hoje. Com duas tentativas de 40 dólares. 1.340 dólares. Eu já estou num lucro muito bom. Vou aumentar para 20 dólares a bagaça. Pá. Podia pagar, né? Pouca porcentagem é duro. Pagou! Esse é CSGO.net, meus queridos! Ganhei uma faquinha, uma Flip Blue Steel para fazer sorteio relâmpago aí para vocês em umas lives futuras. Hoje eu vou fazer de uma forma diferente, clã. São quantos prêmios? Sete, correto? A ordem quem vai definir é a roleta. Um, dois... Ah, mais fácil eu colocar aqui o nome delas, né, velho? Para ficar bonitinho. Então a gente vai sortear, conforme a roleta vai mandando, a gente vai sorteando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Perfeito. Para não ficar aquele negócio, ah, sorteia primeiro a Alpe. Ah, era para eu ter ganho a Alpe se você tivesse sorteado primeiro a Alpe. Ah, daqui a pouco essa Flip chega. Vamos para o sorteio, velho. Eu estou animado. Primeiramente, sorteio fechado. Primeira skin sorteada vai ser a... Baioneta M9 StatTrek Degradê. Logo de cara, meus lindos. Boa sorte a todos, meus lindos. Talvez o site dê uma travadinha, porque é muita gente participando. Mas vamos torcer para não travar. Três, dois, um... Boa sorte a todos. Dezoito dólares. Tá bom, a print ele mandou de um jeito full escaralhado, mas vai para a verificação do Gringola. É, o VAR, o gringo vai fazer o VAR com certeza. Caso realmente ele tenha depositado esses 18 dólares durante o mês de maio. A print dele aqui, dá para ver claramente que ele preencheu no dia 2 do 5. Inclusive, falar para o Gringola é esse ponto. Vamos lá, vamos ver qual vai ser a próxima faca. Ou Alpe, né? É. Alpe Degradê. Boa sorte a todos. Não. Ah. Ele depositou 131 dólares. Irmão, eu achei que ele tinha depositado 20 dólares apenas. Falei, não, não é possível. No total, ele depositou 131 dólares, velho. Parabéns, meu. Deixa eu ver a print. Olha lá, ó. Pix, cupom sorte, 28. Aqui, ó. Tudo bonitinho, ó. Ele foi... E, mano, ele deposita de 1,50, 1, 1, 5, 10, 20. E sempre está aí, ó. Preenchendo, velho. Se o gringo validar, é dele, velho. Próxima. Próxima. Huntsman, Degradê. Vaca do Caçador, Degradê. 3, 2, 1, foi. Caio Augusto de Oliveira. Não. Que isso, meu? Caralho! Mano, olha só. Eu vou mostrar pra vocês como foi o do mês passado. O Moacir ganhou o mês passado com 6 mil dólares. O André com 2 mil. O Dereck com 3 mil. O Pedro com 700. O outro aqui com 189. E aqui 199 levou a Gold Arabesque. 14 dólares levou uma... Até o momento, levou uma Huntsman. Até o momento, o gringo pode, sim, entrar em ação. Mas, tudo indica até o momento que ele está levando, velho. Vamos ver qual que vai ser a próxima. Fui. Faca de Sobrevivência, Degradê. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Eu sabia que ele ia levar um, velho. Eu sabia. Faca de Sobrevivência é do Fernandão. Olha quantos dólares ele depositou. 11.370 dólares. Mas, pra vocês verem, o Fernandão ganhou com 11.370. Porque a chance dele era muito alta. Mas, qualquer chance é chance, irmão. Qualquer chance é chance. Agora, a próxima. Tem mais três. E ainda tem uma Alp Fade no rolê. Boa sorte. Cursos, Stat Track, Degradê. Boa sorte a todos. Foi. E quem levou... Nossa, olha o Muriel. Foi beitado aqui, foi beitado aqui. Com 124 dólares depositados. Aqui foi o preenchimento de 11.66. Vai passar pela verificação do gringo. Da mesma forma. Aqui é a Urso. E agora, será que é a Classic Fade? Ou será que é a Alp Fade? Vamos ver. Foi. Classic Fade. Então, por último, vai ser a Alp Fade. Vamos ver quem vai ser o vencedor dessa Classic Fade. Que é muito top também. Foi. Tiago Bezerra. Tiago Bezerra. 304 dólares depositados. Olha lá. Tiago Bezerra. Parabéns, meu lindo. Lembrando, cada dólar depositado era uma chance de ganhar. Porém, tivemos vencedores aí com uma chance mínima e ganharam, né? Como, por exemplo, esse da Alp Fade aqui. 131, mas o mais surreal de todos, M9 StatTrek Degradê, 18 dólares. Porém, o gringo ainda vai verificar todos. Se tivermos que fazer repique na live de amanhã, vamos fazer repique. Então, agora, por último, mas não menos importante, Alp Fade. Boa sorte a todos. Rainer Santana, com 483 dólares depositados. Olha lá. Então, foi assim o sorteio mensal do mês de maio. Parabéns a todos os vencedores. Lembrando, ó, tô aqui com a planilhazinha tudo bonitinho aqui, ó. Lembrando, não significa que eles já venceram, tá? O gringo vai verificar. O gringo verificando, dando ok. Na live de amanhã, a gente envia os prêmios. Eu espero que todos tenham feito certo, né? Que porra. E agora, vamos fazer uma coisa que eu amo fazer. Criar o novo sorteio. Sorteio Alp Lembrança Hidra, mais 10 facas Doppler. Ficou legal assim? E vamos lá. Alp Hidra do Deserto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou começar pelas boas. Depois eu vou para as cursos. Colocando aqui numa ordem aleatória mesmo. Depois nós vem para os canivetes. Depois nós vem para Huntsman. Depois nós vem para Asfalcon. Salvar. Já está no ar o novo sorteio, meus lindos. Se você tiver a extensão do saulão ativada no seu navegador, quando você entrar aqui, tem o sorteio ativo, você clica, você já é redirecionado direto para o sorteio. Então, vale a pena você usar a extensão. Facilita bastante. Mas, de qualquer forma, o link do sorteio vai estar na descrição. Então, podemos colocar como highlight do sorteio aqui das fades, o Bruno, que até o momento, antes da verificação do gringo, 12 dólares, 12 não, 18, ganhou uma M9 StatTrak fade. Quanto será que vale uma dessa? Essa faca vale nada mais, nada menos, que em dinheiro real, 10 mil reais. 10 mil reais, 2 mil dólares, 1.900 dólares, 10 mil reais. Então, ele ganhou uma faca de 10 mil reais com um depósito de 18. O gringo ainda vai verificar, mas, ao que tudo indica, ele é o vencedor. O link do sorteio da Alpidra, mais 10 facas Doppler, já está disponível para vocês aí na descrição. Tamo junto, meus lindos.